Alô? Oi, amor. As coisas não saíram do controle quando eu virei as costas. Tá tranquilo. Mamãe tem um novo emprego. Cadê a mãe? Tá no novo emprego como super heroína. Eu não vou ficar aqui só de babá. É adolescência o que ela tem. Nessas férias... Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Parece normal pra mim. Não, não morde o seu pai sem morder. Quando faz direito. Eu tô bad. Os Incríveis 2, 28 de junho nos cinemas. Também em 3D.